Eu procurei a felicidade na necessidade pra preencher Eu procurei a felicidade na continuidade do meu viver Eu procurei a felicidade na necessidade pra preencher Eu procurei a felicidade na continuidade do meu viver Mas não estava lá O que eu buscava não era o lugar que eu ansiava Então percebi que todo o anseio do meu coração Não era somente uma vaga ilusão Mas havia algo em mim Eu me lembrei do jardim Aonde eu podia então desfrutar Da doce presença E assim completar O que faltava pra mim Foi, foi no seu olhar De um jardineiro que eu pude enfim encontrar O verdadeiro sentido de respirar E uma razão pra viver Não, 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 não era o lugar O que eu precisava Era somente te encontrar Tudo que eu buscava E pude assim descansar Pois esse lugar é você Deixa eu te dizer uma coisa Essa música foi composta Numa noite como essa Que um grande amigo pregou sobre a busca da felicidade E eu não sei se você já parou pra pensar Todo mundo nasce com o desejo de ser feliz Você nasceu com isso Todo mundo nasce Parece que o ser humano Nasce na expectativa em ser feliz Em alguma área da sua vida Sabe por quê? Porque por conta do pecado Fomos tirados desse lugar de felicidade Então a nossa vida Por toda a trajetória elevada A encontrar esse lugar que a gente perdeu E aí a gente busca em muitas coisas A gente busca em relacionamentos A gente busca em sentimentos A gente busca em pessoas A gente busca em lugares Em festas Em bebidas A gente busca em namorados Namoradas A gente busca em muitos lugares Só que o lugar de felicidade plena Não é eu satisfazendo a minha vontade O lugar de felicidade plena É encontrando aquele que criou o jardim E deixa eu dizer uma coisa pra você Aquela mulher Maria Madalena Buscou a sua vida Ansiando por felicidade Ela perdeu Ela perdeu Ela era indigna Mas a Bíblia vai dizer Que ela volta no jardim Sabe como? Três dias depois da ressurreição Ela vai pro túmulo E ela confunde O Cristo Com o jardineiro O lugar de felicidade plena Tomou forma Tomou forma de homem Andou entre nós Vimos a sua glória A glória do homigênito do Pai E é por isso Que aquela mulher Confunde Jesus com o jardineiro Ela estava procurando o jardim Mas ela encontrou ele E aí quando ela encontra ele Ah meu irmão Quando ela encontra ele Ele é o objetivo das nossas vidas Se você está aqui hoje Respirando É porque ele Ele morreu numa cruz Antes que houvesse o Haja Luz Um cordeiro já estava pronto Ele já estava pronto Preparado Sabe? Deus não tem plano B Desde o início Já tinha um cordeiro pronto Esse cordeiro Se tornou o amado Das nossas almas Esse cordeiro Se tornou um jardineiro Esse cordeiro É o filho de Deus Eu queria que você levantasse Mais um pouco as suas mãos E que agora Nesse momento Nessa atmosfera Buscando muita coisa As vezes a gente está como Marta Puxada em muitas direções Buscando muitas coisas Só que Deus quer que você pare E tudo o que você está fazendo Para agora Sabe? Sabe? As vezes a dor Nos tira desse lugar de plenitude As vezes a dor Às vezes a dor Não tem provisão Mas é porque Ele é o meu pastor Ele é suficiente Gilmar Deus é suficiente Deus é tudo O que você precisa Eu não estou aqui Cantando Uma religião Eu não estou aqui Cantando Ou exaltando Alguma coisa Você percebeu Que do início ao fim Até agora Tudo a gente fala dele No final Sabe por quê? Porque eu entendi Que muito mais Do que cantar Alguma coisa Para Deus É cantar com Ele E aí Quando eu comecei A compor O Senhor falou para mim Ju O que você quer? Eu falei Senhor Eu quero cantar O que você deseja escutar A gente precisa Parar de ouvir Tantas coisas ruins Que estão chegando a nós E começar A ouvir sobre Ele Porque quando a gente Entende quem Ele é A gente entende Quem a gente é Então não faça Desse momento aqui Apenas uma gravação De DVD Faça desse lugar Um ambiente Onde Deus Pode te completar Aonde Deus É tudo Em todos Ele é suficiente Ele é suficiente Espírito Santo Você é o primeiro Nesse lugar Você é o primeiro Nesse lugar Você é o primeiro Nesse lugar Levantamos o Seu nome Nesse lugar Levantamos ao Senhor Um altar De adoração Pai Muito mais do que canções Sendo etoadas Pai É o desejo do Teu coração Em nos ouvir Essa noite Então eu te peço Jesus Vem sobre nós 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 Como brisa suave Vem sobre nós Vem sobre nós Vem sobre nós Tira esse momento Tira esse momento agora Pra você orar um pouco Em outras línguas Ele é o Deus Ele é o Deus que preenche Ele é o Deus que completa Ele é o Deus que termina a obra E faz tudo novo acontecer Ele é o Deus que faz tudo novo acontecer Quando a gente acha que Ele não faz Ele está fazendo algo Pode parecer pequeno agora Mas algo novo Ele está fazendo Ele está derramando Sobre o Brasil Ele está derramando Sobre nós Algo diferente Um óleo fresco Que desce Oh, aleluia Oh, oh Oh, oh Oh, oh Aleluia 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 Assim é bom A gente está saindo um pouquinho Do script Mas está tudo certo Aleluia Aleluia A unção de Deus está sobre esse lugar Existem pessoas aqui Que precisam receber algo de Deus Depressão está indo embora agora Ansiedade está indo embora agora Complexo de inferioridade está indo embora agora Está indo embora agora Está indo embora agora Está indo embora agora Agora, 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 agora Tá indo embora agora toda dor Tá indo embora agora toda mágoa Tá indo embora agora, agora, agora Esse espírito de suicídio Que tá te convidando a se cortar Tá indo embora agora, agora, agora Tá indo embora agora, agora, agora Toda dor tá indo embora agora Tá indo embora agora, tá indo embora agora Tá indo embora agora, 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 agora Toda ansiedade, toda ansiedade Todo vacio do seu coração tá indo embora Agora, 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 agora Agora, 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 agora Tá indo embora agora O diabo não vai mais fazer graça O diabo não vai mais fazer graça Tá indo embora agora Agora, 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 agora Aleluia! 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 E é nessa atmosfera Nós vamos ouvir o barulho Aleluia! Eu vou ouvir o barulho Obrigado.